Dei a minha máquina antiga pra minha sogra e ela não gostou. Eu moro com minha esposa há dois anos e como eu já tinha todos os móveis, as coisas da casa, ele não precisou comprar nada. Mais ou menos uns sete meses minha máquina estragou. A gente tinha acabado de comprar um lote pra construir, a gente tava apertado e eu não pude comprar outra. Passei um bom tempo lavando minhas roupas na mão. Quando foi agora eu entrei de férias no meu trabalho, peguei o dinheiro e comprei uma nova. Como esses dias eu tinha chegado na casa de minha sogra, ela tava reclamando que os dedos tavam tudo em carne viva, tudo encaleçado, eu resolvi pegar a minha antiga, consertar e dar pra ela, já seria uma boa ajuda. E aí eu fiz isso, mandei consertar, o rapaz disse que só era uma pecinha e a máquina tava toda boa. Ela já é mais antiga. Eu fui conversar com meu esposo pra gente levar pra ela, ele concordou, a gente colocou dentro do carro e foi levar. A gente chegou lá, que tirou do carro e deu pra ela, ela fez o maior escândalo, dizendo que não merece coisas usadas dos outros. Se o filho quisesse daí, ele ia dar uma nova, mas que aquilo ela não queria na casa dela, que lugar de lixo é no lixão. Se ele podia comprar uma pra mim, ele também podia comprar uma pra ela. Eu expliquei pra ela, né, que quem comprou a máquina nova foi eu, não foi ele. E meu marido saiu, colocou a máquina velha em cima do carro e foi embora. Daqui a pouco ele voltou com a minha máquina nova e deu pra mãe dele, disse aqui, mãe, a máquina que a senhora merece. A máquina que eu comprei com o dinheiro que eu tirei nas minhas férias foi o dinheiro. Eu não esperei dele fazer isso até agora, eu estou sem reação, nem com ele eu tô falando. Me diga aí o que vocês fariam nessa situação.